Bom dia, meus amores! Tudo bom? Então, gente, hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. Como vocês podem ver, eu tô aqui na minha mãe, né? Agora eu sou 9h50 e eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Então, eu vou gravar tudinho pra vocês nesse sábado, né? Hoje é dia 28. E eu vou lá buscar as bijuterias, né? E vou no podólogo, gente, porque eu tô com uma unha encravada. Tipo assim, minha unha não era encravada. A moça encravou ela e tá doendo muito. Então, eu já tentei fazer várias coisas e não adiantou. Então, agora eu vou no podólogo ver o que realmente tá acontecendo. E eu vou levar vocês comigo. Então, é isso e bora lá. Voltei, meninas! Olha com quem eu estou. Dá um oi. Oi! Dá um oi. Dá um oi, mãe. Oi, meninas. Dá um oi, meu cunhado, tá dirigindo. Dá um oi, Roses. Oi! Agora nós estamos indo no mercado, gente. É aniversário da minha mãe, né? Ela vai comprar cerveja, porque você sabe, né? O pessoal da minha família é do cachacelo. Menos eu, porque eu não bebo. Eu também não bebo. E a gente tá indo lá comprar cerveja, lá no Extra, que é mais barato. E é isso, gente. Já fui lá fora, já fui no médico. Médico. E agora nós estamos indo lá. Opa! E é isso. Depois eu gravo mais pra vocês. Meninas, vim aqui na linda rapidinho correndo. Pra poder ver as blusinhas. Olha as brindinhas. Eu não sei. Tão vendo aqui. Tem as vezes aqui pra experimentar. E depois eu mostro mais pra vocês, tá? Então, meninas. Cheguei em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu vou mostrar depois mais um vídeo de comprinhas. Mas eu comprei esse vestidinho assim, ó. Sabe? Pra poder usar com blusadinhos amarrados. Então, comprei esse. Comprei essa blusinha aqui, ó. Que ela é como se fosse um cropped, sabe? Essa. Essa também, que é do mesmo estilo. Que ela é branca. Tem a mini aqui. E... Essa pretinha aqui. E aquela do vlog que eu mostrei pra vocês, tá? Então foi isso, gente. Agora a gente vai tomar banho. Que a gente vai na aniversário do primo da Narei. Narei já tá tomando banho. Essa música, gente. Ele adoro escutar música. Nunca vi. E é isso. E eu vou tomar meu banho também. Acabei de tirar um cordão. E... É isso. Pra gente poder ir. Depois eu filmar isso pra vocês. Já tô pronta. E a Narei ainda não. Ó. O que você tem a falar sobre isso? Eu tomei banho agora. Mentira. E, gente, olha o meu look. Eu achei esse vestidinho aqui. A Narei tá me isolando. Falou que é feio. A pessoa que ela tá de frente dormir. Você também tá bem modelo. Pica-tú-farber, mano. Então, gente. Isso é isso. Ai, negócio da light. Que light, o quê? Oh, meu Deus. Tá tudo bem gostado do quarto, né, gente? Então, é isso, tá? Depois eu filmo mais pra vocês. Então, meninas. Voltei. E agora já chegamos em casa. Agora vai dar, o quê? Umas 11 horas. E... Opa. E agora nós já estamos em casa. Foi só um churrasquinho mesmo. E a Narei tá cansada. Porque trabalhou hoje. Então, a gente resolveu vir embora mais cedo. E esse foi o meu sábado, gente. Não gostei muito pra vocês. Porque... Deixa eu encostar aqui pra falar com vocês. Porque... Eu não fiz muita coisa. Eu só fui lá pra comer com vocês. Ai, a moça, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Ai. Ela fez um curativo, ó. No meu dedo. Tá vendo? Aí, ela falou sim pra eu voltar na segunda. Pra fazer outro curativo. E na quarta. E ela tirou, gente, um pedaço da minha unha. Tinha que vir. E agora, né. Vamos ver se vai sarar. Porque nunca o sarar. Então... Agora, se Deus quiser. E é isso, gente. Então, por hoje é só. Vou dormir, né. Porque a gente tá na hora. Tô cansada também. Um abraço a dedo. Porque eu tô cansada também. E amanhã eu filmo mais pra vocês. Tá bom? Eu... Amanhã é domingo, né. Então é isso. Até amanhã. E pra vocês, até daqui a pouco. Tchau. Bom dia, meninas. Tudo bom com vocês, hein. Então... Domingo, gente. Ai, ai. E... Já acordei. Agora, gente. Eu tenho que lavar meu cabelo. E não posso molhar o meu dedo. Olha aqui. Meu dedo tá com... Curativo. Meu Deus do céu. Eu quero saber como é que eu vou fazer. Mas é isso, gente. Eu vou tentar aqui, né. Ver o que que eu faço. Porque eu não posso deixar de lavar meu cabelo hoje. Tenho que lavar meu cabelo hoje. E é isso, gente. Então eu vou tomar um banho. Na lei já saiu com o amigo dele. E eu vou lá pra casa da Júlia. Que ela vai fazer minha unha. E é isso, gente. Nossa, eu tô com a marca da Aliança, olha. Então é isso. E eu vou filmando no domingo pra vocês, tá? Olá, meninas. Voltei. Essa hora. Noite já. Já tá noite. Já sai de frente. Tá com vergonha de mim? É. A Júlia, gente. Olha que cocô. Tá indo na frente. Essa é a rudícula. Rudícula. Né, amor? Nós estamos indo, gente. Aqui no shopping. Pra gente ver. Que essa é a Júlia Machado. Ela que chamou a gente pra vir. E agora tá escondendo de mim. Não paga nada. Não paga nada. Nem uma bala pra você. Não paga nada. Dá oi, miga. Aí, gente. Corre. E é isso, gente. Depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? Vamos embora. Silvino, Silvino. Vamos embora. Opa. Tira a miserável e tá ali já. Paga nada. Ai, que lindinho. Comprei um mix, gente. Que eu tava querendo. E agora nós estamos aqui na Renner. Tem tanta coisinha bonitinha aqui. Só que tão caro também nessa Renner. Vamos baixar esse preço aí, queridos. Os pijaminhos muito bonitinhos. Ai, gente. A gente tem esse TCE. Meu Deus. Sou doida nessa daqui. Não. É essa aqui, ó. Vou embora pra faculdade. Eu vou pra faculdades. Tem muita coisa bonitinha, gente. Olha. Olha. O que você tá ali? Tá tudo lindo. Olha essa, viu? Eu vou comprar isso. Ai, gente. E é isso, né? Nós estamos aqui agora. E depois eu filmo mais pra vocês. Agora, gente. Estamos aqui dentro do carro. Porque lá fora tá muito frio. Mas, gente, só. Estamos comendo um sorvete. A Júlia não pagou nem o dela, tá? Não paga pra ninguém, não paga nem o dela. Gente, esse aqui é o meu de prestígio. Nossa, é muito bom. Você gostou, amigo? A Júlia é viciada no estangue. Como você? Esfarelado de um ótimo. E o Anardê, ele preferiu a casquinha. Tá tirando uma casquinha, amiga? É. Só ele mesmo, gente. E agora a gente vai comer aqui. E vamos para casa. Para casa. Não para levar a Júlia, viu? Para casa. Tchau. Então, meninas. Cheguei em casa agora. Estou muito cansada. E, gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. É esse daqui, ó. Ele é um mini processador, tá vendo? Esse daqui. Achei muito legal, né? Vamos ver. Porque é pra poder... Como é que fala, gente? Triturado, cebola, essas coisas. Aí ele tá falando que triturou salado, essas coisas. Mas eu acho que não tem necessidade de triturar salado. Então, foi esse. Isso que eu comprei lá. E agora... Vou ver. Depois eu gravo mais pra vocês, tá? Então, meus amores. Vou encerrar o vlog pra vocês. Tá? Vem cá, amor. Dá um tchau. Tchau, meninas. Então é isso, gente. Agora eu vou dormir. Que eu tô cansada. Nossa, que legal a minha visão aqui. Então é isso, meus amores. Foi um vlog curtinho. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de dar aquele like aí, tá? Dá um like aí embaixo. Pra me deixar bem feliz. Se inscrever aqui embaixo no canal. E ativar o sininho. Pra receber os vídeos novos, tá? Então é isso. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Ah, e esqueci. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Agora realmente é isso, tá? Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.